E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Vocês estão com saudade, né rapaziada? Voltei aqui e ó, o negócio é o seguinte, nesse vídeo aqui de hoje tem novidade pra vocês. Duas coisas, né, que já estão aí no título do vídeo. Voltei de shape novo e de carro novo. Mano, tô dentro do meu carro novo. Não sei se, olhando assim pela interna, vocês vão saber que carro que é. Eu quero... Porque o negócio é o seguinte, se vocês querem ver o rolezão com esse carro novo aqui, que vocês estão vendo que é uma nave, já tem que sentar o dedo no like nesse vídeo aí. E nesse vídeo aqui de hoje eu não sei qual que vocês querem ver primeiro aqui. Se é o meu shape novo ou o carro novo. Por qual será que eu começo? Qual que você acha que a galera quer ver primeiro aí, ô tampizada? Fala pra nós aí. O shape, velho. O shape? Mike, como que você tá no shape, Mike? O que é que você fez, Mike? É, rapaziada, já tem um tempo aí que eu tô num projeto maromba, né? Passamos aí pelo projeto Capitão América, projeto Godzilla. O Godzilla eu cancelei, porque na hora que eu comecei a pesquisar, o Godzilla era meio gordo. Eu falei, não, projeto gordo. Aí é foda, né rapaziada? Aí não dá. Eu sei que agora eu acho que não é, tá em qual, mano? Projeto Aquaman? Aquaman. Aquaman. Aquaman é legal, né rapaziada? Ó, vamos fazer o seguinte, vou parar ali na casa de gravação pra mostrar pra vocês esse processo aí, essa evolução. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Sei que vai ter bastante comentário aí, desde crítica, né? Tem os críticos... E vai ter a galera aí que não tá com saudade, galera que tá com saudade, ó. Amo vocês, eu também tô com saudade, mano Eu tô com saudade de ver o quebra-pau aqui, tá ligado? Vamos lá pra casa? Vamos lá pra casa, vocês vão junto comigo Vocês vão acompanhar aí esse processo, essa mudança Mano, uma mudança bizarra, sabe? Bizarra Espero aí que vocês gostem também do nosso carro novo Esse carro, eu não comprei vestido de mendigo Não foi feito nenhum teste social, nenhuma pegadinha Ao comprar ele, eu peguei ele Tem alguns dias aí, eu senti aqui que deveria mostrar pra vocês Pra gente fazer conteúdo aqui, fazer vídeos aqui pra vocês Onde eu sei que muda o dia de muita gente Alegra a vida de muita de vocês, né? Muitos aí gostam de estar assistindo meus vídeos pra se sentir bem Pra se divertir, então essa é a hora Vem comigo que hoje o bagulho vai ser doido Já senta o dedo no like aí e comenta o que você acha Dessa saga nova que a gente tá começando Opa! Ó! Chegamos, hein, rapaziada? Nossa senhora, hein? Ih, que que é isso daqui, hein? Kawasaki Z1000 Essa daqui, rapaziada, pra quem acompanha lá no meu Instagram Essa moto vai ser de um de vocês Tá sendo feito um sorteio dela lá no meu Instagram Então, em breve, ela já não vai estar mais por aqui Se vocês quiserem que eu faça um motovlog com ela Enquanto ela não vai pra casa de um de vocês aí Que me acompanha, seja no Instagram, no Facebook Comenta aí embaixo se você quer que eu faça um motovlog com ela Vamos dar uma partidinha aqui nessa nave Antes de eu mostrar pra vocês aí o projeto do Aquaman, né? Meu shape novo E a nave nova aqui do canal Ó! Nossa! Essa moto é muito linda Ai, ó! Ave Maria, hein! Chama, fio! Ó! Nossa senhora! Cê tá doido, mano! Cê tá doido! Vamos dar uma volta Chegando pra vocês aqui, moleque! Senhora, vou falar um negócio pra vocês, hein, mano Quem levar essa moto aqui explodiu Ó! Chega mais, chega mais, chega mais Vou mostrar aqui primeiro pra vocês O meu shape novo, é claro, né, mano? Porque, afinal, um tempo atrás Nesse mesmo lugar aqui Eu tava aí gravando Não tinha vergonha de mostrar a barriga Não tinha vergonha de mostrar nada do meu corpo aqui também, né? Sempre fui um livro aberto aqui com vocês E vamos fazer o seguinte Vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho uma galeria aqui Um álbum que chama Ex-Gordão vs. Gostosão Nossa, quem mesmo pensa, né, rapaziada? Onde eu tirei foto de todo esse processo Ó, se liga Rapaziada, esse álbum aqui, mano Vou te falar, hein, ó O mês 14 de agosto de 2022 Às vésperas do meu aniversário Em 2022 Mano, olha o jeito Que Mike 021 estava Olha aí Eu tinha medo Eu mesmo me assustava, rapaziada Cê tá doido, mano Olha aí Desorba Olha o tamanho da pança, louco Nossa senhora Cê tá maluco Ó, e a pose, e a pose Ah, meu Deus do céu Todo paquetão mesmo, gordinho Esse é nóis, rapaziada E agora eu vou falar pra vocês, hein O negócio mudou Vou aqui no final Da galeria, se liga Olha aí quem atualmente, mano Isso aqui foi em 16 de julho É, já tem aí um tempinho, hein 16 de julho a gente tá, hein Que dia que é hoje? 28? 29? 30? Não sei, tamo no final de agosto, rapaziada Que diferença, hein Ó, fazer o seguinte aqui, né Vou mostrar aqui pra vocês, né O shape novo Porque, mano O negócio mudou demais Se liga É, ó Vixe Maria, hein, rapaziada Quem que é o Arnold Schwarzenegger Perto da gente, hein Mano, vou falar pra vocês, hein Parece que tipo Que é do nada Parece que é fácil Mas Cês viram aí A data do antes e depois Desde agosto de 2022, mano Tamo Dieta, treino Severamente Hoje mesmo Nesse momento Eu acabei de comer O meu lanchinho ali Furei a dieta Tomei um Yopro Aqui ponto Chegamos, rapaziada Tomar um Yopro É furar a dieta Mano Deve uma diferença boa, hein Mano O que cês acha aí? Comenta aí O que cês acha? Ó Olha aqui Não, dá um zoom aqui Nas veias do pai Olha aqui, mano Olha isso Ó Deus no comando Cê tá doido, mano Ó Ô, louco Toma Ó Nossa senhora Cê tá louco, mano Ó O negócio é o seguinte O que cê gosta de fazer aqui? Essa é a hora de eu mostrar o carro novo pra vocês, hein A nova nave aqui do canal Cês tão prontos? Pra mostrar isso aí Eu preciso andar na minha nave Mais raiz primeiro, né O patinete Ó o apito da nave O bagulho chegou a apitar, rapaziada Apresenta a vocês O meu novo carro Tá aqui a máquina BMW 320 Eu já sei Cês vão mandar eu deixar essa bandega solcando, né Eu tenho certeza que cês vão querer que eu deixe solcando É Cês já tá comentando aí pra me deixar solcando Eu sei disso Eu conheço vocês Mano Tô muito feliz Que nave, rapaziada Que nave E esse carro aqui, mano Dá pra gente fazer bastante vídeo aqui, hein Ó Deixa eu mostrar pra vocês os detalhezinhos Ó Se liga, mano Ó a frentona da braba Não Ó Ó a chave Toma Opa, tiozão E, ó Detalhe Tem até Um chaveirinho aqui já, ó Do super-homem Tá ligado? Porque Essa barca aqui merece um chaveirinho do super-homem Ó o farolzão dela Que coisa louca, mano Cês vão ver por dentro, rapaziada Ó Por dentro cês já viram ali, né No spoilerzinho do começo do vídeo Vamos abrir aqui, ó Se liga, mano Ó Ave Maria Negócio aqui É bala, hein, mano Ó Chama, filho Nossa senhora, rapaziada Ó o jeito que é A bichona por dentro, mano Ó essas luzinhas dela, rapaziada Ó que negócio lindo, mano Ó Cê tá doido, hein Tietão Gostei da cor desses bancos Único Coisinha aqui, mano É que vai sujar bastante, né O tetão dela Nada mais que isso Eita, filha Aqui o negócio tem 300 mil opções Que tipo, que eu não sei nem mexer Nem sei mexer, mano Não sei mexer Confesso pra vocês Não sei mexer direito Vou ter que aprender Vou ter que aprender O ronco Tá de escape Original, né Por isso que eu tô falando Que vocês vão mandar Eu colocá-la só o cano Cês vão querer que eu deixe O bagulho só o cano Cês acham que não? Duvido Conheço Fala aí Cês acham que vão querer Que deixe só o cano, ou não? Ferrar um pouquinho, né Até você, velho É bravo Olha quem, mano Aí, a criança, mano Esse é o carro novo aqui do canal, hein E tamo como? Shapeado, ó Semi-shapeado Né? Projeta Aquaman E esse aqui É o novo carro aí Do canal Que vai tumultuar Junto com a gente Depois Eu mostro melhor aqui pra vocês Os detalhes dela Porque, mano É Tem muita coisinha assim Que, tipo Que eu ainda nem sei Mexer nesse carro Mano Uma barcona Carrão Louco Né? Bom pra Andar com a família aí também Essas luzinhas aqui Se eu não me engano Dá pra mudar a cor Se alguém souber aí Responde aí nos comentários E é isso Vão me perguntar Da XJ Tá ali, rapaziada Tá aqui a máquina Ó Só que ela nem liga mais Tá sem bateria É Pensei na partida nela Mas Sem bateria Não vai ligar Infelizmente Por não dar a partida Por não dar a partida Por não dar a partida direto nela Acaba aí Acabando a bateria E se for tentar ligar agora Não vai funcionar Bom Esse vídeo Não vai ficar longo Já vou terminando ele por aqui Comenta aqui embaixo O que você achou aí Desse vídeo de hoje Você e você mesmo Que não é inscrito no canal Se inscreve aqui agora Vamos chegar aí ó Nos 14 milhões de inscritos Vamos que vamos E por hoje é só Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui